Bom pessoal, voltamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Ana Mello em Portugal. Para quem não me conhece, chegou agora no canal, desejo que todos sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana, uma brasileira que moro em Portugal já há quatro anos e eu trago coisas referentes a brasileiros aqui em Portugal. Falo sobre a vida deles, sobre as coisas que acontecem com eles e principalmente trago notícias relacionadas a brasileiros e principalmente aos brasileiros que aprontam aqui em Portugal. Recentemente eu vi uma matéria no qual essa matéria fala que a comunidade brasileira é a maior comunidade de imigrantes aqui em Portugal. Por conta disso, muitas pessoas falam que a violência em Portugal, entre outras coisas, aumentou bastante por conta da... De que? Da imigração desenfreada principalmente de brasileiros aqui em Portugal. Lembrando que não é só brasileiros, aqui há uma grande imigração de africanos, indianos, pessoas do norte da África, entre outros. Tá certo? Então não vamos... Ah, mas o que é só brasileiro? Não, somos a maior comunidade imigrante em Portugal, porém não somos a única. Eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês e ao final dele eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui na íntegra porque ao final do meu vídeo eu vou deixar um outro vídeo de um garoto, uma pessoa que eu sigo lá na rede vizinha, no seu Tico e Teco, porque a gente não pode falar aqui, senão a plataforma limita as minhas visualizações. Que essa pessoa é o Milano, o Milano Tchek, sigam ele também, eu vou deixar aqui o link do Tico e o Tico dele. O Milano, ele mora na Itália já há algum tempo, ele é um brasileiro, que ele saiu do Brasil pra tentar a vida dele na Itália. E ele vai falar também sobre a grande onda imigratória de africanos lá na Itália. Se vocês estão achando que o bicho está pegando aqui em Portugal, vocês não têm noção das coisas que estão acontecendo também lá na Dona Itália. Então assista o vídeo na íntegra, tá certo? Me sigam também lá no Tico Tico, lá no Instagram, anameloemportugal. Lá no Instagram eu posto a minha vida, eu posto fotos minhas, eu posto coisas relacionadas a Portugal. Eu também faço stories, né? No caso, quando eu vou passear, quando eu vou viajar, quando eu vou... Enfim, me sigam também lá no Instagram, anameloemportugal. Então fiquem agora com o vídeo do Milano Tchek. Até mais! Tchau, tchau! Primeiro, a gente tem que entender como a África é dividida. A África é dividida na parte norte, onde tem um dos principais países com maior índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. E tem a parte sul, que é considerada a África Subsaariana, que são países considerados ao sul do deserto do Saara. Países estes, que são Líbia, Argélia e Tunísia. Estes são os países com maior IDH. E na parte sul do país existe a África Subsaariana, que são países que ficam ao sul do deserto do Saara. Não é de hoje que na história da humanidade pessoas buscam por melhores condições de vida. O que tem acontecido há muitos anos é que africanos dessa parte subsaariana, que é a parte sul, se deslocam até os países mais ricos, que são os três países que eu comentei, em busca de uma melhor condição de vida. E há alguns meses, o atual presidente da Tunísia, Kai Sayed, eu acho que é assim que se fala, ele começou uma repressão contra esses imigrantes que viviam na Tunísia até então. E ele acabou os forçando a deixar suas casas, a deixar os seus empregos, alegando que esses imigrantes estavam alterando a cultura local. Então uma série de repressão policial começou a acontecer, uma série de perseguições dentro da Tunísia começou a acontecer, uma caça praticamente a esses imigrantes. E muitos imigrantes decidiram ser repatriados, onde o governo ajuda para que esses imigrantes... E muitos africanos subsaarianos que se recusam a voltar para os seus países, sabendo da precariedade que existe ali, resolveram, têm tentado uma travessia para o continente europeu, e aí que começa o problema. Alguns países como França, Alemanha e Bélgica já disseram que fechariam as fronteiras e não receberiam esses imigrantes. E a ilha de Lampedusa, que fica na Itália, por ser um local muito próximo à Tunísia, que é um continente africano, eles acabam optando por desembarcar na Itália. E o que acontece? Africanos de diversos países, amontoados em barcos, em botes, crianças, velhos, todos em condições muito precárias, se arriscando para uma tentativa, para uma escapatória e para, quem sabe, uma vida melhor em um outro continente. Uma observação muito importante é que a Bélgica, especificamente, fez um acordo com a Tunísia, oferecendo milhões e milhões de euros para que eles não enviassem barcos para o país deles. E também a Itália, no mês de junho e julho, fez o mesmo acordo, oferecendo milhões, mas o que aconteceu? Esse acordo foi assinado, só que diz, né, esses países que eles não viram acordo de dinheiro, então eles acabaram fazendo vistas grossas e continuaram permitindo para que esses barcos continuassem saindo e para que a Itália continuasse recebendo esses imigrantes. Então você imagina Lampedusa, que tem 6 mil habitantes, recebendo 8 mil imigrantes de uma vez só, é mais do que o dobro da população. Então, assim, foi um choque para a população e foi um choque para as autoridades, porque do dia para a noite, né, esse volume, ele dobrou e aí acontece que a cidade não tem estrutura para receber todos esses imigrantes. Imagina que a população local tem cozinhado para que esses imigrantes não passem fome, né, eles têm se mobilizado para que, né, haja um mínimo ali para que eles consigam sobreviver durante esses dias e a Meloni, que foi para a ilha, né, discutir com outras autoridades, disse que não é um problema só da Itália, é um problema que tem que ser discutido a nível europeu, porque realmente já é considerado uma catástrofe humanitária. E aí, vamos aprofundar um pouquinho nessa história, porque lembrando que eles chegam na Itália e lembrando que ali a Lampedusa é uma porta de entradas. Hoje, se você anda pela Itália, você vê uma Itália muito preta. Digo preta de cor porque existem muitos africanos hoje na sociedade, existem bairros inteiros, assim como em São Paulo, a gente vê que existem bairros ali tomados pela população africana. Acontece o mesmo aqui na Itália, como aconteceu em ondas migratórias aí no passado, em 2016, aconteceu isso, enfim, a gente lembra, né, da catástrofe que foi, né, de uma série de barcos que, enfim, viraram e muitas pessoas morreram. E hoje isso, mais uma vez, tem acontecido e, mais uma vez, a Itália tem que administrar toda essa questão. Eu acho que o primeiro que a gente tem que pensar é que ninguém quer sair do seu próprio país, ninguém quer sair da sua própria casa e do dia pra noite ir pra um país que desconhece o povo, a língua, os costumes. Então, lembrando que essas pessoas estão sendo forçadas. Eu vi uma série de comentários xenofóbicos, uma série de comentários de pessoas que realmente não sabem o básico da história, não sabem o básico de política internacional e toda essa crise que tem acontecido. Lembrando que essas populações, elas têm sido forçadas a saírem do seu espaço, do seu território. E uma questão muito difícil pra Itália é que você imagina um aquário que aí tem espécies vermelhas. E quando você coloca as diferentes espécies de seres vivos naquele aquário, é natural que aquela paisagem, que aquele ecossistema se transforme. Então, é isso que tem acontecido. Eu acho que no mundo inteiro, né? Eu acho que a tendência é cada vez mais o mundo ser transformado por conta dessas imigrações aí. Umas forçadas, outras não. Outras com ajuda do próprio governo, outras também não. Mas o que a gente precisa entender é que, enfim, essas populações, elas precisam ser absorvidas. Porque elas não podem simplesmente sair de um outro continente, chegar e ficar às traças, ficar sem um suporte. E a gente sabe que todo suporte exige dinheiro, exige infraestrutura, existe um mínimo de planejamento. E o problema entra aí. Muitas vezes a Itália não tem esse planejamento, a Europa não tem esse planejamento. Eu digo que talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui, que eu já tenha gravado até hoje. Porque você imagina, às vezes, muitas vezes a gente reclama. Eu nem quero trazer um apelo sentimental pra isso. Eu acho que são mais dados, mais fatos mesmo. Mas eu acho que muitas vezes a gente reclama da nossa situação, que é difícil. Mas você imagina você chegar num país com a roupa do corpo, sem assistência, sem documento. Dependendo de uma ajuda, de uma potencial ajuda de alguém do governo e algo que pode demorar pra chegar. Então, realmente, é uma catástrofe humanitária. E eu acredito que, mais uma vez, assim como a Itália mudou, sofreu num sentido não de sofrimento, mas assim como a Itália sofreu uma mudança com a entrada dos chineses há muitos anos atrás, assim como a chegada de outros estrangeiros, assim como dos africanos nos anos de 2016, eu acho que, mais uma vez, a Itália sofre uma mudança significativa agora. Então, antes da gente pensar que são invasores, que são imigrantes ilegais, eu acho que a gente tem que entender que eles estão sendo tirados das suas casas, tirados dos seus trabalhos e não tem opção. Eles não têm escolha, por isso que eles têm feito isso. Então, acho que nos falta um pouquinho de empatia e esperar que, realmente, a ONU ou uma série de organizações aí pelo mundo consiga ajudar essas pessoas. E pra que a Itália também sinta o mínimo de impacto possível, porque sabe que as populações sofrem com essa mudança, já que a população tem que se reorganizar de uma série de aspectos. Então, é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, me segue aqui, interage aqui, deixa sua mensagem. Valeu, até a próxima.